Acho que todo mundo já sabe que tá rolando o evento do Lapras e eu vou abrir com vocês aqui a recompensa, depois vou mostrar o deck que eu passei, mas vamos mostrar também, porque eu achei um videozinho aqui mostrando o que vai sair no Pokémon até ano que vem, então o que você pode esperar e as datas que você deve entrar. Vamos começar abrindo aqui, eu já abri um, veio um Primeape, não foi muito bom, e você tem que resgatar uma por uma, tá? Eu descobri isso depois, vou mostrar pra vocês um de resgata depois dessa aqui, vamos abrir ela aqui ó, promo 1, promo A na verdade, Clefairy, ok, legal, eu acho que é na sorte, né? Eu não sei se é na sorte, mas são só 3 packs, né? Nesse caso eu já completei o evento, só pra ganhar 3 packs, e aonde que ela fica, tá? Você tem que ir lá resgatar depois que você fizer o evento, deixa eu fechar aqui pra vocês, tá vendo aquele presentinho lá em cima? Então você clica nele, e aí se você resgatar tudo, não resgata, você tem que resgatar um por um, então tem que abrir aqui e testar a sorte na prática, cara, então vamos lá, abrir o último, ah, eu já tenho esse lá, que droga, mas tudo bem, tá valendo. Esse é o evento, né, principal voltado pra ele, mas tudo bem, né? Eu tenho dois lápis desse, ele não tinha não? Ah, não é o mesmo não, hein? Olha lá, ganhei esses aí. Tá, como é que eu fiz o evento? Só pra vocês terem uma ideia, é bom que eu mostro pra vocês como é que é uma batalha, acredito que todo mundo tá vendo esse vídeo, já viu o jogo, né? Mas como o canal aqui não é voluntário da Pokémon, talvez algumas pessoas não viram. Aqui tá o evento, ó, já tá completo. Claro, não fiz as submissões, tá? Eu vou pegar aqui o mais difícil, porque eu não tenho um baralho muito forte de trovão, não, na verdade eu não abri quase nada do Pikachu, só que eu tenho uns hábitos, né, ele ajuda a fazer. Só que eu não precisei não, tá? Então eu tô usando esse baralho aqui, a Zebrito é a que mais salva, o Eevee com Jouton é muito forte também, eu gosto. Eu até ia mudar aqui, que eu coloquei esse boneco aqui, porque ele tá no deck do Pikachu, só que eu não gostei tanto dele não, tá? Ele já me salvou uma vez, mas eu trocaria. Então, eu trocaria também porque eu ganhei outro Jouton agora, tá? Eu só tinha um Jouton. Então eu colocaria dois Eevee e dois Jouton no meu baralho aqui. Eu vim aqui, tiraria ele, vamos achar o Jouton aqui, vamos botar o Jouton pra finalizar o baralho, o segundo Jouton que eu peguei. Porque eu acho o Jouton bem forte, ele roda quatro moedas, tá? Eu acho ele bem interessante, ó, o segundo Jouton aqui, e daria desse jeito aqui. As missões secundárias do evento, ó, você tem que vencer com várias raridades, vencer até 12 turnos conseguir, vencer 10 batalhas ou mais, vencer 20 batalhas ou mais, e aí você vai finalizando o evento aqui, pegando essas coisinhas extras aqui, que não serve tanto pra te falar a verdade, tá? Deixa eu ver se tem alguma que eu não venci em 14 turnos, que eu dei azar pra gente pegar a batalha aqui, e aí depois a gente dá uma olhada em tudo aqui, essa aqui. Só pra vocês verem que o baralho funciona, e é mais fácil. Eu cheguei a perder no último nível, mas até o último nível eu não perdi nenhuma, tá? Então, em tese aqui, eu não vou perder. Vamos ver na prática, e pra quem não viu como é que é as batalhas, vai ver aqui agora. Beleza, já conseguimos uma Zebrinha, que é muito bom, que ela tem vantagem, né? Conseguimos o Eevee também, então já vamos deixar o Eevee aqui, e vamos sair. Tem uma Pokébola pra puxar alguém, o que serviria pra puxar os Zapdos, né, nesse caso aqui. Talvez, pode ser um outro Eevee, mas pode ser o Zapdos também. Então nós vamos usar, é claro. Ah, já veio o Jouton aqui, que é muito bom também. Mas, aqui, eu vou trabalhar com a Pokébola, primeira coisa. E eu vou trabalhar com a Zebrinha por enquanto, tá? Porque ela volta, então até eu conseguir bufar o Jouton aqui, eu vou jogando com a Zebrinha aqui. Não vou colocar a Zebrinha em campo nesse momento, não tem muito o que fazer, é só encerrar turno que eu não posso atacar nesse primeiro round, quando você é o primeiro a iniciar, tá? Ele tem o Lapras lá, o que é bom, o Lapras, mas não é o melhor que eu concordo não, tá? A vantagem da Zebrinha aqui, quanto a esse negócio, é que ela bate 20, mas ganha mais 20, né? Então ela bate bem. E a evolução dela bate atrás. Aqui nesse caso, cara, acho que eu nem vou bater com ela, acho que eu já vou... Ai, aí tem a evolução dela aqui, ficou bom, hein, cara, pra bater com ela. Porque também, a volta dela, que aí vai pra uma vida alta, vai pra 70 de vida, vou evoluir ela aqui. A volta dela... Deixa eu evoluir o Jouton aqui também. Ela pode atacar o banco, tá? E a volta dela é só um, é muito barato. Mas o banco não dá efeito. Eu testei, não dá efeito de fraqueza, esses 20 a mais. Então, não atacaria, tá? Desse jeito aqui eu mudei a estratégia, senão eu ia deixar a Zebrinha aí, eu que ir de base, pra eu conseguir atacar com o Jouton, tá? Eu vou trocar o Jouton o mais rápido possível. Então daqui dois turnos, se ela morrer ou não morrer, eu vou trocar ele. E nós vamos manter aqui. Ela tá com quatro cartas na mão, eu adoro essa carta vermelha, acho muito bom, mais de quatro cartas eu já jogo. Então, já vamos tirar todas as cartas dele e deixar só três. Sem baralha, ele pega só três de volta. Então, vou falar o Jouton, lança trovão, lapras e aí a gente já elimina esse lapras aqui. Beleza, já traz um outro. Pode ser um problema, talvez, o Seeking, que é normalmente o problema que é o peixinho. O peixinho é bem forte, o peixinho de água, ele dá 80 se rodar a moeda. Às vezes ele elimina. Mas aqui, ela vai bater 40, nós não vamos nem deixar eliminar a Zebrinha, por quê? Porque o nosso Jouton já entra em jogo. Vou puxar isso aqui. Mesmo que se vier os hábitos, eu acho que o Jouton entra em campo mesmo. Não faz muita diferença. Veio os hábitos, ó. Eu tenho os hábitos, tá vendo? Já vou colocar os hábitos em campo. Eu poderia jogar os hábitos pra jogo. Ele vai bater 20... Vai bater 40. 40 não vai matar, mas eu tenho o Giovanni. Então, dois turnos eu mato. Se eu jogar o Jouton em campo, ele bate 40, podendo bater 80. Se ele acertar duas moedas, cara. E aí eu mataria ela. Vou jogar de Jouton. Vou jogar de Jouton. Eu acho que a opção mais safe é os hábitos, tá? Mas eu vou jogar de Jouton pra mostrar que não necessita ter os hábitos aí, né? Porque os hábitos é difícil de conseguir. O Jouton não. Vamos de Jouton aqui pra vocês verem como é que ele joga. Só tem que acertar. Duas moedas. Boa! Acertamos três. E a gente já elimina aqui a Starn também. Toma. Eu acho o Jouton bem forte, cara. Quatro moedas é muita coisa. Às vezes eu erro as quatro, mas quatro moedas é muita coisa. Dodu entrou. E eu vou confundir os hábitos aqui de qualquer jeito, né? Pra eu meter qualquer coisa, se eu for voltar, eu volto ele. Mas eu acho que não vai precisar, não. A gente pode acabar esse jogo agora mesmo. Na verdade, vai acabar esse jogo agora mesmo. Só se errar todas as moedas aqui, não. Acredito eu que não vai errar. E só por isso eu vou meter até um Giovanni aqui. Pra aumentar o poder do Jouton. Pra dar sorte, pra dar sorte. Giovanni é pra dar sorte, hein? Ah! Tomli! Aí, acabou. Sua mão já acabou. Toma! 150 de dano. Forte, né? Ih! Eliminados o treinador de last. Que a gente fez em menos de 14 turnos, né? Demos sorte aqui também no baralho. Foi bom. E a gente finalizou mais uma missão. Deixa eu ver se a gente finalizou mesmo. Vitória! Essa batalha tem até com a turno, exatamente. Ah, ainda me mandaram um pacote profissional. Cada vez que eu faço uma missão, ganho um pacote profissional. Legal! Então vou fazer elas todas depois. Achei que não ganhava não, hein? Vamos lá. Vamos abrir o pacote. Então, pra quem não tá fazendo evento, faz aí. Ok. E... Opa! Foi. Pikachu! Acho que não tinha nem o Pikachu. Tinha, 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 tinha. Tinha um Pikachu bonitinho. Não lembro onde que eu peguei ele, mas eu tenho um bonitinho. 399 cartas. Quantas cartas vocês estão aí? Nossa, olha lá. Tem aquele Pikachu bonitinho lá, Alex. Seguinte. Agora vamos dar uma olhada no que que a gente vai aparecer aí no Pokémon daqui pra frente, tá? Vamos lá no canal do... Tá na mão. O canal do Game Radioativo, tá? Vamos assistir juntos. Eu vi por cima, sim, o que que vai acontecer, mas eu deixei pra assistir junto com vocês. O que que vai acontecer daqui pra frente até janeiro. Acho que até fevereiro tem aqui no roadmap do Pokémon. Vocês já ficaram ligados. É uma visão abrangente para os próximos meses. Então a gente já vai... Aqui tá a linha do tempo completo, tá vendo? Começando em 30 de outubro. Vai conseguir dar uma olhada, né? Ele fala aqui, ó. Dia 30, lançamento global. Já foi. Fizemos. Fizemos. Que eu vou mostrar rapidinho pra vocês, já no jogo, né? Pra quem não tá sabendo, tá rolando esse evento. É um evento bem pouco divulgado, até mesmo dentro do jogo, mas, enfim. Vai tá rolando até o dia... Isso é gracinha aí. Dia 1º é o dia 15. Aí do 15 ao 18, vai ter o evento aqui, solte o X do evento Lapras. A gente vai ter aqui o evento da Sexta-feira Negra, que é a... E do Lapras é o que a gente tá fazendo, que eu mostrei pra vocês aí agora, tá? Agora vai ter esse aqui dia 21 de novembro. A Black Friday, tá? Que vai ser dia 21 de novembro. Daí entre 22 a 28, nós vamos ter o evento do Magikarp e do Guiarados. Que tem umas informações, tá, gente? Eu não vou falar só o nome do evento. A gente vai ter algumas informações que foram ligadas, então, enfim. Você vai ficar sabendo. A gente vai ter o evento surto em massa. De 21 a 28. Do 29 ao 13, a gente vai ter o evento da queda do Venossauro. E o evento do passado do Magnamite, aqui, 9 e 19 de dezembro. 16 de dezembro, a gente vai ter o mini conjunto A1A, que é esse aqui que eu tô interessado. E aqui, o que, né, o pessoal já tá, né, especulando quais são as próximas cartas também de coleções principais. O conjunto principal A2 vai vir... Aqui que é o interessante. Então, se você parar de jogar agora e não fizer nenhum evento e voltar só 16 de dezembro, já vale a pena. Por causa que aqui você tem cartas novas e aqui você tem cartas novas, entendeu? Então, você pode ir só logando. Você não precisa se estressar com nada aqui, na verdade. E só logando e pegando seus pacotes do dia, sabe? Sem problema nenhum. É claro. Tem coisas legais, igual o evento do Labras tá dando essas cartas, né, cara? Eu não sei o que os outros eventos vão dar. 29 de janeiro, que a gente já tinha uma noção pelo cálculo lá da coleção, né, dentro do próprio jogo, né? Então, enfim, né, a gente... Vamos descendo aqui, ele fala sobre manutenção do jogo. Dia 30, lançamento global, né? Então, todo mundo que já entrou no jogo já tá ciente que tem esses itens aqui pra pegar, né? Que fala todas as informações. Se você quiser pausar aqui pra ler, né? Mas, basicamente, são coisas que já tá valendo, tá? E aí, ó, o evento da Chance e do Meow, se você não tem o jogo aí instalado ou não viu, é isso aqui, ó. Ele dá essas três coisas aí. Não é nada demais, cara. É um fundo, uma capa e um trem rosa. É sem graça pra te falar a verdade, tá? Não estressei muito com isso aqui, não. Enfim, eventos, promoções, coisas dentro do próprio jogo, né? Falando do passo de batalha e por aí vai, né? E aqui fala dos sleeves, né? Eu já tenho esse aqui do Mewtwo, aí tem esse do Meow aqui. Enfim, vai seguindo. Aí a gente tem essas moedinhas também que já estão no jogo. Enfim, isso aqui vai embora, né, gente? A gente vai ter que o evento da Chance e que, na minha modesta opinião, é um evento que não tá... Enfim, poderia ter sido mais trabalhado. Podia ter um banner dentro do jogo que vai tá rolando até o dia 15. Então, tu pode conseguir esse Meow e essa Chance. Então, eu vou fazer um pequeno corte. Na tela vai aparecer pra vocês, caso você não tenha interesse em ver eu dentro do jogo, mostrando isso daí. Aí você já avança pra próxima parte da notícia, tá? É só avançar pro número que tá aí na tela aí pra vocês. Mandou, mandou, mandou a brava. 5 a 18 de novembro. O Labro já fiz, deixa eu ver se ele vai colocar também. Onde a gente vai enfrentar uma máquina, né, que vai usar um deck tipo água com nível de dificuldade. Então, legal, né? Um eventinho que a gente gosta. Aí tem aqui, no caso aqui, recompensas, né? Ó, ampulheta, ingresso da loja, XP. Então, enfim, vai tendo aqui as recompensas. Recompensas aleatórias também, ingresso. Então, enfim, a coisinha é pra gente farmar e tirar coisa. Então, legal, acho bacana. Aí tem o nível intermediário também. Tem o nível avançado. Então, é coisa realmente pra tu ir jogando. É como se fosse o modo solo que a gente tem, né? Que a gente vai enfrentar. E tem 5 energias. Eu já gastei as 5 energias. Eu tinha deixado um só pra gravar aqui pra vocês. Então, é bem bestinha. Facinho de fazer. ...do deck, só que aqui, né, é uma coisa voltada ali pra mais tempo limitado. Mas, enfim, você vai ganhar bastante aqui ampulheta e, enfim, né? Coisas para dentro do jogo mesmo, né? E esse daqui é o deck que... Eu não sei se é todos os... Ah, não. Então, deck de lápis estar em nível especialista. Então, a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos de como é que vai ser o deck aqui, ó. Da Misty. Então, aqui, ó. Vai ter... Essa Mistyzinha é roubada, né? Pra energizar o deck de água, né? Pro deck dos Articuna aí. Tá fazendo estrago. A gente tem aqui o evento da Black Friday, dia 21 de novembro. Que daí vai ter promoções, itens exclusivos. Desconto não quero. Sai fora. ...por tempo limitado, né? Itens promoções também pro Premium Pass. Então, por aí vai. Daí a gente vai ter o do Magikarpa, né? Que fala que rumores apontam o Magikarpa e Guiarados como possível esse protagonista de um novo evento. Desafio... Cara, você já viu a carta de Guiarados bonitona? Ela é linda, tá? É um estranho. É uma marca da loja. Então, eu espero que seja o mais interessante que esse da Chance aí do Meow, né? E realmente a carta seja maneira, não só um selinho, né? Alguma coisa assim, né? Tem que dar uma coisa atrativa, né, gente? Por mais que esse jogo seja um jogo de colecionismo, tem que ter, né? Tipo, coisa que fomente, né, gente? Então, enfim, é isso que vai manter o jogo vivo por bastante tempo, né? Então, evento de surto em massa de 21 a 28, quando será o evento especial do tema de fogo. Aí, aumento da frequência de aparecimento de Pokémon específicos, legal? Desafios especiais com recompensas únicas e oportunidade de obter cartas raras. Então, provavelmente, ali deve ter um ajuste no drop. Ah, você vai abrir, você vai ter mais chances, talvez, de pegar porque é um fogo. Não sei, tá? Estou especulando. Temos aqui o evento de... Mais Charizard. Do Venossauro, aqui, ó, de 29 a 13. Mais um evento drop que será disponível, né? Item exclusivo. É pra fazer de todos, né? Então, Charizard, Venossauro e depois um de água, que é o do Escorro. Desafios, recompensas. Então, beleza, né? O jogo, pelo menos, ele tá com um calendário até que interessante aqui, né? Que mostra... Eu acho que é meio uma ideia ali do Lapras, né? Então, aqui, ó, aqui tem o... Desce, desce, desce. Eu quero ver as cartas, cara. O Mejário, vai pra avançado, vai fazendo as missõezinhas ali no máximo pra tirar... Aqui, ó. É isso aqui que eu quero ver. Então, vamos lá. A gente tem o evento do Bulbasauro e do Magnemite. Ah, não, não é isso não, cara. Então, aqui, ó. Evento do Bulbasauro e do Magnemite. Partiu com a inauguração da Loja. Estratégia. Vamos pra baixo. Aqui, aqui. Isso aqui eu quero. Pra dar uma apimentada, né? A gente não sabe qual... Aqui, aqui, ó. Um dos... Um ou dois boosters no conjunto especial de cartas não encontradas. Introdução a novas estratégias. Ah, ok. E a gente vai ter também, daí, agora, a coleção principal que vai vir final de janeiro. 286 cartas novas. Não diz aqui o que vai ser o nome, só diz que é A2. E uma coisa, novas cartas, estratégias pra, né, implementar aí no meta, né? Verá lançamentos trimestrais e novos conjuntos principais com mini conjuntos lançados aproximadamente seis semanas após cada conjunto principal. Então, vai ter, talvez... Enfim, vai ter mais cartas, né? Espere-se que o A2 inclua pokémon da segunda geração, uma vez que Master Gêneros já contem todos da geração 1. Provavelmente deve ser isso, né? Tipo, a gente tem os pokémons da 1, 5, 1, só que a gente também tem pokémons de outras gerações, né? Também é bacana. Aí, diz aqui que tem um novo voucher também, que vai vir, que é do futuro. Enfim, aqui os futuros já serão distribuídos das oito dias... Eu ganhei isso aqui, não sei quem que usa. 30 de outubro, eu não vi isso aqui ainda. Ué, curioso, hein? Enfim, né? Mais um voucher aqui pra ser usado em eventos. Aí, a gente vai ter também, isso aqui é bem legal, pra quem não tá ligado no pokémon TCG, a gente vai ter uma nova raridade também, em algum momento, vai vir isso aqui, que é a raridade Rainbow. A Rainbow são essas cartas aqui que tem no pokémon card game mesmo. Achei meio feio, hein, mas... Eles não fabricam mais, né? Mas tá aí, né? Então, enfim, mais uma raridade pra nós colecionar. E temos três modos de pesca misteriosa também. Pesca misteriosa. Vai ter outros modos, de acordo com os dados, três novos modos de pesca serão adicionados. O Bono Mystery Fishing, Hair Fishing e Lucky Fishing. Testamos o bug que tava funcionando no vídeo da... se tava funcionando ou não, no outro vídeo de meio-dia. Dá uma olhada lá. Brown consome uma unidade de energia, enquanto a Raid Brown consome três. Então, enfim... Não, mas isso aqui a gente já tem, pô. Isso aqui a gente já tem. Isso aqui... Ué, parece que tem. Ou eu tô louco. Né? Muitos novos efeitos decorativos em cartões também tá aqui. Aí a gente vai ter novos tipos de pacote também. Então, isso aqui é tudo em aberto. Não sabe como só foi encontrado dentro do jogo. Como também aqui, ó, o novo cartão do Mewtwo. Isso aqui tá lindo demais, hein? Putz grila. Só que, infelizmente, não é o X, né? É o Baby Mewtwo aqui. Então, enfim, mesmo assim, bacana. A gente tem aqui o Eventos de Emblema, que pelo que eu entendi, parece ser uma ranqueada. Porque ele fala que, ah, competições PVP, daí você vai ganhando emblemas conforme você vai vencendo. Então, parece... É, você pode ser prato ou no... Que a gente tem atualmente online, mas não tem, né? Esses negócios, né? Gente, eles precisam muito colocar um negócio, assim, de recompensas pra gente jogar online. Por mais que seja um jogo de colecionismo e ele te dá a opção de batalhar pra saúde do jogo ao longo dos anos. Eles precisam realmente adquirir isso aqui, né? Adquirir não. Eu não entendo que já não tá dentro do jogo isso aqui, né? Mas, enfim, né? Aqui daí que fala dos distintivos, né? Os emblemas. Então, legal pra dar uma pimpada na sua conta. Aí a gente também tem o Sistema de Resistência de Eventos, que ele fala aqui das batalhas de eventos. Que, no caso, você não vai conseguir, tipo, batalhar infinito. Passa o dia inteiro jogando. Você vai ter, no caso, um limite. Daí você vai ter, tipo, ampulhetas que talvez vão, né? Tu vai usar pra poder, sei lá, jogar mais e tal, né? Enquanto ela não recarrega, né? Então, foi mais ou menos isso aqui que foi vazado, né? E daí tem aqui, ó, pacotes promocionais. Pacote promocional da Série A. Então, a gente vai ter mais essas outras cartas aqui. Né? Se não, essa... Essas são dos eventos. Eu peguei. Só não pegar a Butterfree até agora. Então, eu acho que eu tenho que continuar jogando até pegar a Butterfree. Lembro que já tem no card game mesmo. Essa Butterfree aqui, louca, não sei. Mas, enfim. Daí a gente vai ter esses... Os selinhos aqui, ó. Nesse pacotezinho Promo A. Aí tem essa outra aqui, ó. Pacote promocional Série A também. Só que esse aqui é o pacote roxo. Esse aqui é o pacote verde. Cara, olha esse Venossauro. Lindo demais, mano. Olha ele. Tu tá de sacanagem, pô. Muito lindo. E daí, enfim. Aí aqui tem a loja do Meow. Se alguém quiser aqui, ó. Só pausar e dar uma olhadinha. Aí, né? Todos os eventinhos do Meow aqui. Loja do Venossauro pra quem quiser dar uma olhada. Isso aqui eu não vou ficar dando pausa. E a gente termina por aqui. Então, enfim. Espero aí que tenha trazido bastante informações, né? Se você tem alguma crítica de como eu trouxe essas notícias até aqui, né? Se eu fiquei muito acelerado. Se eu devia dar uma pausa aqui. Realmente, enfim. O vídeo já deu grande. Então, como tinha bastante coisa pra falar. É, mas... Achei legal. Eu quero um resumão mesmo. Mandou bem, mandou bem. E aí? O que vocês encontraram? O canal dele vai estar na descrição. Assiste lá. Tem o início do vídeo. Eu pulei. E tem aquela parte também que ele mostra dentro do jogo que eu pulei. Então, só pra vocês assistirem o vídeo completo lá. Pra vocês entenderem um pouco melhor tudo, tá? É isso. Fui ficando por aqui. Beijão pra vocês. Até mais. Falou. Tchau.